Ontem, por volta das 21 horas, no município de Baiti, policiais militares da rádio-patrulha estavam em patrulhamento em um posto de combustível e observaram o momento em que um caminhão estava sendo guinchado. Suspeitaram da situação, conversaram com um guincheiro e o mesmo informou que havia sido contratado para levar esse caminhão até o município de Paranaguá. Os policiais desconfiaram da situação e resolveram, então, fazer uma vistoria nesse caminhão que estava sendo guinchado. Verificaram, então, a presença de um fundo falso e, ao fazer uma revista mais minuciosa nesse caminhão, perceberam, então, a presença de uma substância diferente, estranha. E, assim sendo, verificaram, então, a presença de nove fardos, totalizando 240 tabletes de substância narga-cocaína, que foi totalizada, posteriormente, em 275 kg, 800 gramas, dessa cocaína. Fizeram, então, patrulhamento, as mediações, tentativa de localizar os marginais, os traficantes, mas os mesmos não foram localizados. Então, o material foi encaminhado para as providências legais. Relatando aí que os policiais tiveram tirocínio, suspeitaram esse caminhão e foi um grande golpe aí para o tráfico de entorpecentes, menos drogas circulando nas ruas do nosso estado. Parabéns aí à equipe do Polícia Militar que fizeram esse excelente trabalho na cidade de Baiti. Parabéns aí à equipe do Polícia Militar os companionados. Parabéns aí E aí